Oi pessoal, eu sou o Flau Mendes, sou artista visual paraibano de Campina Grande, mas atualmente eu moro e trabalho em João Pessoa. É aqui que eu faço as minhas produções enquanto artista visual. Tenho uma formação acadêmica em letras, mas tenho especialização e mestrado em artes visuais e isso explica muito da minha produção, que ela é em uma zona híbrida. Eu trabalho com o textual, seja em forma literária, em formas de discursos, outros e trabalho com diversas expressões e linguagens visuais, suportes típicos do universo das artes visuais. E como eu tenho à mão sempre as questões discursivas relativas a texto, eu fico livre para versar sobre diversos temas. A depender dos atritos dos dias, das minhas vivências, seja a experiência ou o evento pelo qual passar e que me atravesse, se me sentir tocado, eu posso produzir, a partir desses contextos, desses acometimentos, sempre relacionando a um evento textual, a uma configuração textual. E é aí onde eu me aproprio dessa linguagem e reconfiguro, faço reconfigurações plasmando em visualidades das mais diversas. Eu costumo trabalhar com história em quadrinhos, híbrido por natureza, trabalho em imagem e texto. Trabalho também criando objetos, fazendo assemblagens, aí eu parto para pintura, para desenho e diversos outros suportes que eu me utilizo para me expressar. O nosso tema desse nosso momento, dessa conversa que teremos aqui, a gente vai falar justamente sobre artes visuais, poéticas e artistas pretos, artistas negros. A gente vai traçar algumas delimitações e vamos falar sobre alguns conceitos, assim, principais, chaves, que vai despontar para a gente ter um panorama maior sobre essa relação entre artistas, entre etnia, entre questões raciais e como é que se dá isso nas artes visuais. Vamos conhecer um pouquinho de artistas maravilhosos contemporâneos meus, artistas que estão atuando agora na cena contemporânea de arte, em um contexto mais restrito, atuam na Paraíba de forma mais direta, digamos assim, mas são artistas que despontam aí no circuito nacional também, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu conto quem são esses artistas, para a gente conversar sobre a produção deles e ver como é que se configura nesse contexto que eu falei para vocês de arte negra. Será que existe isso aí de arte negra? Vamos saber um pouquinho já já, tá bom? Então, antes da gente falar sobre o nosso tema, artes visuais poéticas e os artistas pretos, precisamos falar sobre alguns conceitos. Dentre eles, a gente vai falar sobre artes visuais, arte contemporânea, poética e poética, a gente vai ver a diferença entre esses dois um pouquinho, e como ele se, principalmente poética, como se reconfigura em um contexto de metodologias, de processo de produção para as artes visuais. Aí a gente segue falando um pouquinho sobre teoria da formatividade, bem rapidinho, só para a gente aliar um pouco a noção de poética e poética, e enfim, vamos falar sobre arte negra. Esse termo será que existe mesmo? Será que ele faz sentido? Vamos dar uma olhada sobre o que o pessoal fala sobre esses termos e ver como é que a nossa sociedade está compreendendo isso, tá bom? Então, aí sim a gente vai falar sobre alguns artistas paraibanos, contemporâneos, que trabalham sob essa perspectiva, alguns de maneira mais explícita, outros nem tanto, mas que de certa forma tem ali no seu trabalho essa vertente de trabalho, enfim, tem uma poética toda voltada para essas questões. Então, voltando ao nosso primeiro ponto, artes visuais, porque assim, convencionou-se chamar de artes visuais um conjunto de expressões artísticas que tem a apreensão baseada no sentido da visão, ou seja, a partir do sentido da visão, mas isso não é tão simples. Esse conceito, bem como a delimitação dele, é muito complexo, por quê? Porque tem vários desdobramentos, né? E parece estar a todo instante se reconfigurando para aglutinar mais e mais expressões, sejam elas visuais, sonoras, táteis, enfim, porque é muito comum a gente ver obras de artistas que tem a sua porta de entrada para a apreensão a partir de outros sentidos que não só o visual. Desta maneira, o que antes a gente conhecia como artes plásticas, está assimilado sob essa grande noção de artes visuais. E é a partir daí, dessa noção de artes plásticas, da materialidade, da plasticidade dos materiais, que a gente se desdobra para falar um pouquinho desse nosso tema. É onde a gente localiza, né? Onde a gente contextualiza as artes visuais para poder falar sobre essas questões, sobre esses temas. A arte contemporânea, ela tem uma multiplicidade, uma diversidade muito grande de abordagens, né? E ela está além dessa noção temporal que geralmente é atribuída, né? Se a gente for analisar em um contexto histórico, chamam de arte contemporânea expressões artísticas, um período que, de certa forma, se opõe ao modernismo. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto um pouco diferente, não sei se negligenciado ao longo do tempo, talvez. Mas é o aspecto que está relacionado ao modo de pensar. A gente costuma chamar arte contemporânea uma arte que se diferenciou por uma questão de abordagem, por como ela se apresenta para os artistas. Porque ele está intimamente ligado ao pensamento do artista em relação à arte e em relação à sociedade em que ele vive. Então, como é que ele reage a esses atravessamentos cotidianos, a toda essa questão? Então, é mais por aí que a gente vai compreender isso, né? Porque o artista, ele é afetado o tempo todo pela coletividade, né? Ele está ali, ele faz parte daquele coletivo, daquele social, mas ele, de certa forma, ele se propõe a fazer captações diferentes e expressá-las, né? Aí, assim, ele é afetado pelos mais diversos aspectos da vida. Aí, a forma como ele expressa é que pode se desdobrar por um viés político, às vezes, questões relacionadas à memória, as relações com o tempo, o espaço, enfim, as identidades, linguagem, territorialidades, enfim, é uma gama imensa de abordagens que os artistas podem fazer. Então, vimos artes visuais, um pouco da contextualização da arte contemporânea, como é que se dá isso, né? E a gente vai focar no fato da maneira que os artistas pensam neste período, né? Nesta vertente aí da arte contemporânea. Enfim, vamos falar sobre duas palavras que eu adoro, poética e poética. É comum a gente associar, principalmente poética, ao universo literário, né? Mas ela é comum a toda e qualquer arte, porque é mais uma força que conduz o trabalho do artista. Então, eu separei aqui um trecho curtinho de uma pré-eleção de um professor que eu tive, chamado Marcelo Coutinho, que também é artista. E ele falava de forma muito sucinta sobre a poética, que compreendia a poética como regras externas à obra, algo que se impõe previamente sobre as formas do dizer, ou seja, uma força condutora da produção de um artista. Então, é mais por esse viés que a gente vai fazer essa abordagem aqui. Quais são as forças que operam no fazer dos artistas, né? Que precedem o trabalho do artista. Às vezes ele sabe, às vezes ele não sabe, mas está fazendo ali, é intuído por essa força. Já a palavra poética tem uma leve diferença, porque ela envolve outras camadas e está intimamente ligada à produção, ao fazer da obra em si, né? É mais voltado para o fazendo, eu costumo dizer. E continuando com o próprio Marcelo Coutinho, ele diz o seguinte. A palavra grega poiesis estava associada ao verbo poiem, cujo sentido originário era fazer. Este fazer é compreendido como um chamar para a existência. Que bonito isso, né? Então, partindo dessa compreensão sobre poética e poética, a gente consegue localizar em uma outra teoria, a do Luide Paraison. que é um teórico que estuda estética e ele formulou uma teoria que ele chama de formatividade, né? O conceito central é o da formatividade dessa teoria do Luide Paraison, entendida esta como a união inseparável de produção e invenção. Ou seja, então a gente percebe que é um fazer, né? Que está o tempo todo se inventando e se reinventando e ao mesmo tempo reinventando quem o faz, quem faz a obra, neste caso. E porque assim, eu trouxe essa teoria para cá, por quê? Porque formar, no sentido em que esse teórico emprega, é o mesmo sentido de fazer, é dar forma. Então, associa-se muito bem a essa noção de poética que a gente está abordando aqui. E por fim, vamos falar um pouquinho, aí sim, a gente adentra nos artistas que eu selecionei aqui para a gente falar deles, sobre arte negra. Então, pessoal, arte negra, o que seria esse termo, esse conceito de arte negra, né? Temos visto, nessa produção contemporânea, obras muito potentes que versam sobre as temáticas étnico-raciais, sobre a condição do negro nessa sociedade e sobre essas estruturas racistas que nós temos aí na nossa sociedade. Visando essa configuração e por geralmente essas produções, essas obras serem feitas por artistas negros, ter a mão negra ali envolvendo a produção, geralmente associa-se e dá o nome de arte negra. Então, essa designação arte negra, ela é um termo um pouco complicado e ela tem uma existência, assim, bem peculiar. Por quê? Porque é um marcador imposto pela nossa condição social atual, por essa sociedade contemporânea que pede o tempo todo a reafirmação de uma população marcada pela desigualdade social e que tem um passado que foi construído para que essas pessoas fossem socialmente marginalizadas, se encontrassem em uma estrutura que é hostil à condição dessa população. Sendo assim, esse termo arte negra, ele só faz sentido enquanto mobilização política, para que cada vez mais a gente dilua essa noção de arte negra e ela passe a ser só arte, como realmente deve ser. Então, como diz o curador Hélio Menezes, a existência desse termo, ele só faz sentido enquanto essa mobilização política que eu já falei, para que ele deixe de existir, deixe de fazer sentido. E a gente possa falar de uma arte, de um artista em que a condição dele, a condição epidérmica dele, não seja um fator que se ponha antes, que o preceda e que a arte seja o protagonista do que ele está falando ali. Gente, esse termo, por enquanto, ele é necessário. Então, desde que a gente faça uma mobilização para que essa noção se dilua na nossa sociedade. Então, antes de finalizar essa parte, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto dessa, dessa, do que costumamos chamar de arte negra, que é, por muito tempo na história da arte especificamente brasileira, o negro tinha um outro papel, figurava de uma outra forma nas obras. Era sempre alguém a ser representado, e dado ao nosso histórico escravocrata, era muito mais representado como uma força de trabalho, uma mão de obra. Não tanto, ou quase nunca, talvez esse não tanto seja generoso. Mas o negro, ele não era posto nas obras enquanto força intelectual, era mais força de trabalho, força bruta. As representações tendiam muito para isso. E não como um agente intelectual que promove, que faz, que constrói as representações, seja lá quais fossem. Então, arte negra, ela pode também ser assimilada nesse sentido, uma arte em que ela desloca o negro enquanto objeto, a ser representado enquanto conteúdo, enquanto tema, para um ser mais protagonista, que ele se coloca enquanto ser negro nas suas produções. E a professora Zila Bern fala muito bem isso. Quando ela, em seu texto, ela diz que a emergência de um sujeito enunciador que assume sua condição negra no tecido poético, revoga o uso tradicional onde o negro era o outro, era objeto, conteúdo, forma, e não o sujeito. Então, fica essa reflexão para a gente fechar essa parte e conhecer um pouquinho dos artistas que eu selecionei aqui, que vou falar um pouquinho sobre a obra deles. A primeira artista que eu vou falar é a Cris Pérez. É uma artista que nasceu em João Pessoa. Enfim, vamos saber, vamos ver um pouquinho. É artista visual paraibana, pesquisadora PIBIC, CNPq 2018-2020, bacharela em Artes Visuais pelo FPB e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação 2021, PPGave, o FPB e o FPE. Tem um trabalho voltado para a experimentação, partindo do princípio da gravura, no campo ampliado, e a artista utiliza o produto industrial, principalmente o plástico, como plataforma de seu processo, abordando narrativas urbanas junto às possibilidades de integração do pensamento gráfico às práticas relacionais, decoloniais e pedagógicas. Participou de exposições coletivas na cidade de João Pessoa e do Recife também. Sua primeira individual aconteceu em 2019 na Galeria Casarão 34, com exposição titulada de Vocabulário do Vazio. A artista vem se firmando no cenário de arte contemporânea com uma produção muito consciente, forte, estética e poeticamente. Seus percursos são bem resolvidos, até onde isso é possível na arte. Nos últimos anos, assumiu as artes visuais e vem se dedicando ao segmento com afinco. Sua pesquisa, seus temas e seu repertório visual são múltiplos e afinados com uma grande variedade que atravessa os grandes temas da nossa sociedade. Antes de adentrar na produção da artista, vejamos um trecho de uma declaração que ela fez e está na revista Filipeia, na edição de outubro de 2019. Cris diz o seguinte. Desde que a arte dissipou questões miméticas e abriu caminho à reflexão, acredito que a posição do artista é a de pensar criticamente, de sublinhar o real, de modo a estabelecer lugares de fala. Ser artista é um ato político e requer coragem. A artista tem uma passagem por diversas técnicas e a técnica de desenho acadêmico com grafite é uma delas. Como a urgência do ser é estridente, logo essa abordagem artística se reconfigura e hoje, até o momento desta pesquisa, a artista nos apresenta desdobramentos da gravura em campo ampliado, como já mencionado. Causando leve deslocamento no léxico impressão, termo tão caro para os processos de gravura, a semântica que prepondera, que predomina, parece-me que é mais próxima do intangível, sendo impressão algo mais alinhado ao sensível, mais até do que a própria reprodução que a gente compreende, uma reprodução fria sobre um suporte, um plano imprimível. Visto que a tridimensionalidade da gravura entra em cena e causa diversas impressões ao espectador. Dito isto, as produções de Chris são uma espécie de trampolins metafóricos, uma gravura para falar o quanto é grave a nossa relação com o mundo em que vivemos, seja nas relações pessoais, interpessoais, com o meio ambiente ou nas relações sociais. Pudemos ver aqui, nesse percurso da produção de Chris, um caminho que ela faz. mostramos o seu trabalho a partir de desenhos acadêmicos, passamos um pouco pela gravura, digamos, tradicional, depois ela começa a subverter, a causar ilicitudes nas suas gravuras e trabalhar com processos experimentais. tem uma passagem também pela cerâmica, barro, já em decorrência das práticas da academia, mas também ela ampliou o seu leque de materiais para fazer esculturas e tem objetos criados a partir de gesso, de cimento, da mistura entre esses elementos também. e mais recentemente começou a incorporar em seu repertório práticas com performances. Destaquei uma nessa seleção para que tenha-se uma noção de como ela aborda essas questões. Partindo do vocabulário da gravura, a artista faz uma ponte para falar sobre condição social e acaba por abordar os temas relativos e bem pertinentes a questões étnicas, questões raciais, tudo a partir do seu campo discursivo. e esse é apenas um dos exemplos. Tem outras ações performáticas e isso vocês podem conferir no Instagram da artista, como também no site dela. Só dá uma pesquisadinha, Cris Pérez, e eu vou deixar os contatos aqui para vocês buscarem um pouquinho mais. O outro artista é o Jardel, ele costuma se colocar enquanto jazone nas suas obras, né? Por uma influência da arte de rua, porque ele iniciou seus trabalhos nas artes visuais com essa arte urbana. Vamos conhecer um pouquinho como é que se deu essa trajetória dele. É artista visual e tem formação em gastronomia. Paraibano de Campina Grande nasceu em 1989. Cresceu em um bairro periférico da cidade. Cresceu em meio às atividades de pintura em tecido de sua mãe e a serigrafia em adesivos que seu pai fazia para ter uma renda extra. O contato com essas técnicas, mais tarde, o lançaria no universo das artes visuais. Inicialmente, a arte de rua, a arte urbana e, posteriormente, a arte conceitual, a arte contemporânea. Mas, antes de usar essas técnicas gráficas para se expressar artisticamente, ele as tinha apenas como uma atividade econômica e, desde muito cedo, aprendeu a atuar em diversas frentes de trabalho. Aprendeu a se virar com o que tinha em mãos, usando muita criatividade. E o Jardel Artista se deu nesse meio. Ele foi forjado no vórtice do duro contexto social, da formação religiosa cristã, do descaso do poder público, de uma educação com poucos recursos e dos perigos que rondavam a sua vizinhança, os perigos da criminalidade. Com uma personalidade formada à base de questionamentos e insatisfações com o sistema injusto e hipócrita, ele encontrou no confronto, na ironia e na subversão à sua potência poética. Ele sedimenta suas obras nesse e outros pilares. Ao que parece, a arte contemporânea foi para Jardel o lugar que ele encontrou para desconcordar, digamos assim. Jardel comenta que um acontecimento importante em sua vida foi conhecer a obra de Basquiat, Jean-Michel Basquiat, do artista. Ele, ao se deparar com a arte de um artista negro, pobre, vivia na rua, que fazia arte na rua, uma arte urbana, e que conseguiu levar essa arte para a elite, para dentro das galerias, ele foi muito inspirador. e uma prova que é possível quebrar os sistemas, ou, no mínimo, causar fissuras nele. E, desde então, suas produções artísticas trilham por caminhos que questionam essas estruturas herdadas de tempos sombrios da nossa sociedade. É um confronto aberto aos resquícios coloniais enraizados na nossa cultura. O percurso da produção de Jardel, como dito no princípio, ele começa a partir de pinturas com estêncios que a sua mãe fazia em tecido, panos de prato, em roupas, etc. E também das técnicas de serigrafia que ele via o pai fazer e trabalhar com isso. Ele se especializou um pouco nesses trabalhos, nessas técnicas. Depois passou a trabalhar com arte final, porque era bem alinhado à serigrafia. E, com essas técnicas em mãos, ele partiu para a rua, para fazer estêncios na rua, passou a fazer stickers, aplicar lambes, fazer alguns grafites. E, pouco tempo depois, partiu para a arte digital. E também, em paralelo, trabalhou também com fotografia digital e analógica, fazendo algumas experimentações e tal. Logo depois, ele começou a trabalhar com gravura, com xilogravura, especificamente. e, mais uma vez, a subverter esse processo e fazer algumas experimentações com infogravuras, etc. Dada a insatisfação que o Jardel tem com formas fechadas, lineares, ele sempre procura subverter questões e encontrou em abstrações, seja geométricas, que é amplamente utilizada na história da arte, mas também fazer abstrações ideológicas. E foi daí que partiu algumas séries dele, Devaneios, por exemplo, de fazer deslocamentos ideológicos e deslocamentos de conceitos para poder trabalhar em suportes diferentes, deslocar certas noções. Tanto é que um dos últimos trabalhos dele, que ele chama de Paladares Visuais, ele desloca o fazer artístico para fazer artístico de artes visuais, que tem uma plasticidade, uma materialidade, para o contexto textual. Isso mesmo. Ele cria receitas de como fazer uma obra de arte. e, às vezes, não só em texto, mas também em áudios, em conversas, que se desfazem na efemeridade. Então, ele trabalha muito com esses deslocamentos, tratando de visualidades com expressões efêmeras. e esse é um pouco do trabalho do Jardel. Também tem um trabalho, uma passagem rápida por vídeo, registrando todo o processo de fabricação de uma obra de arte, de obras de arte, especificamente com o material chumbo, que traça diversos paralelos de usos e as relações que esse material tem no campo ideológico, no campo conceitual, imaginário, e também no campo bélico, que esse material denota, que esse material traz à tona. A ideia original da coisa. Distorbeu, para mim, uma falta de ordem. É a falta de... de nexo, é a falta de... conexão, é a falta de algo, tá ligado? Como você diz, ah, o cara tem um distúrbio mental. É uma coisa que era para ser uma coisa, mas não é, que para ser um caminho torto, algo torto. Tá entendendo? Isso, para mim, é um distúrbio. É confusão, tá ligada? É essa questão da... Quando eu digo distorbo ideológico, é a confusão da ideia. Então, é algo que... Essa série se baseia nisso. Trazer você para a realidade. É algo que está sendo distinto. Quando você abre a caixa e não tem nada, é essa questão da expectativa, é essa questão que a gente vive na expectativa de algo novo. Então, quando eu te dou algo, você diz a cara, né? Que massa. Então, eu sei destrato. Quando você chega depois, é um texto, é um objeto abstrato, é um objeto não abstrato, mas um objeto formado. Isso é uma folha. Não é. Quando você pega, ela chega um chumbo. Mas assim, tá tão bonita, é com essas formazinhas, tá entendendo? O abstrato, que não tem forma, serve para dar uma forma à peça. Porra, por que isso é isso? Por que ele fez isso? Pra que isso, entendeu? É justamente isso. Vamos falar agora sobre o trabalho do Guto Oka, e como é que ele faz essas abordagens. essas abordagens dele, tanto a questão social, como é que ele coloca nas suas obras essas temáticas, quanto a temática, digamos, sagrada, espiritual. Vamos conhecer um pouquinho o trabalho do Guto Oka agora. do Guto Oka. Ele é natural de São Paulo, nasce em 1981. Ele reside e trabalha em João Pessoa, Paraíba, desde 2011, onde ele desenvolve sua produção artística juntamente com trabalhos relacionados à arte e educação. e também é mestrando no PPGave, da UFPB, UFPE. E é graduado em pedagogia também pela UFPB. Guto, ele investiga, através de sua poética, questões acerca da imaterialidade, da materialidade corpórea e também a espiritualidade, além das influências do daltonismo fisiológico e do daltonismo racial. Nas suas composições artísticas, onde utiliza tecidos, geralmente roupas e cabelos humanos, fazendo dreadlocks, como principais matérias para a configuração de suas obras. Olhar para a produção de Guto é perceber a presença humana por perspectivas muito sensíveis. A vulnerabilidade do ser, bem como toda sua ambiguidade, é revelada, às vezes, por traços retos, simples e coloridos que representam uma figura em um quadro seu, ou uma tela. Outras vezes, por objetos como roupas, pedaços de madeira, tampinhas de garrafa, sandálias, etc., que se reconfiguram com a sua intervenção e revelam outros sentidos. E, algumas vezes, o trabalho de Guto revela toda uma ancestralidade a partir de um único fio de cabelo. Nesse último, é difícil não perceber a complexidade da formação humana e das construções socioculturais. Ele faz um emaranhado, assim, que não dá para saber onde é o começo nem o fim ao construir os dreadlocks e fazer intervenções com outros objetos, intervenções no espaço. As obras de Guto, elas parecem evocar ou invocar um passado, uma espiritualidade e uma ancestralidade, que foram propositalmente apagadas ou invisibilizadas. E ele faz isso restituindo o aspecto sagrado dessas instâncias. O percurso do trabalho de Guto teve início em desenhos, desenhos, pinturas, e fazia pinturas realistas também. Mas também teve uma passagem por arte urbana e depois retoma com pinturas figurativas, com traçados mais simples, mas muito bem definidos. abordando esse universo de cores e a sua condição de daltônico. Posteriormente, ele começou a fazer assemblagens, misturar tecidos com objetos, catar madeiras, portas, recolher do ambiente e fazer intervenções, interferências pictóricas nesses objetos. Mais tarde, ele retoma o desenho, dessa vez com carvão, retomando figuras, só que por um outro aspecto. E também, em paralelo, mantém a produção com objetos. Aí faz também algumas esculturas de parte do corpo, do pé. Faz assimilação de outros objetos para traçar outras linhas de significância. e termina por assimilar a performance junto com esse trabalho, com os dreadlocks, com todo esse universo que permeia essa construção social a partir dos cabelos, especialmente da população negra. É isso. O trabalho do Guto aponta para uma infinidade de temas, uma infinidade de abordagens, todas muito potentes. com todos os lados. O trabalho do Guto aponta para uma espécie, com todos os lados. O trabalho do Guto aponta para uma espécie, com todos os lados. O trabalho do Guto aponta para uma espécie, com todos os lados. O trabalho do Guto aponta para uma espécie, com todos os lados. O trabalho do Guto aponta para uma espécie, com todos os lados. O trabalho do Guto aponta para uma espécie, com todos os lados. O trabalho do Guto aponta para uma espécie, com todos os lados. O trabalho do Guto aponta para uma espécie, com todos os lados. Bom, gente, é isso. Vimos aí esses artistas. Tenho muito orgulho de tê-los como amigo, como parceiros e parceira. Então, espero que vocês possam buscar esses artistas nas redes, conversar um pouquinho com eles, trocar uma ideia e conhecer mais da produção, que com certeza não vai parar por aí. E o que eu mostrei aqui é só um pouquinho do que eles estão produzindo aí, tá bom? Vamos conhecer. E tinha vários outros artistas. Tinha muitos, muitos, muitos outros artistas que eu poderia ter falado aqui. O tempo não deu, curto. E, de acordo com o que eu tinha traçado, esses três, eles faziam mais sentido, pelo menos para mim, na minha linha de pensamento, que eu tinha traçado para falar sobre. Mas existem diversos outros artistas que também poderiam figurar aqui e representar muito bem essa linha de pensamento, esses temas que nós abordamos. É isso. Conhece algum outro artista que poderia se encaixar nisso? Como é que isso daria? Vamos trocar uma ideia, podem me procurar nas redes sociais e a gente conversa. Muito obrigado. Até a próxima.